Ontem, durante a realização de bloqueio de trânsito na rodovia PR-280 em Vitorino, dois veículos foram abordados carregados com 38 caixas de vinho de origem estrangeira. O primeiro veículo tentou-se evadir por uma estrada rural paralela à rodovia, sendo contido na sequência pela polícia. No automóvel estavam duas mulheres e, após buscas, foram localizadas 26 caixas de vinho de origem estrangeira. O segundo veículo foi abordado por volta das 15 horas. Uma Ford Ranger, conduzida por um homem de 59 anos, foi apreendido. Durante buscas na caminhonete, foi localizada uma pistola Taurus com diversas munições, cujo porte de armas federal foi apresentado pelo condutor. Ainda durante buscas, foram encontradas 12 caixas de vinho de origem estrangeira. Diante das evidências, as pessoas abordadas nessas situações, foram qualificadas pelo crime de descaminho previsto no artigo 334 do Código Penal. O vinho foi apreendido e encaminhado ao órgão competente.